Seguinte, você tem que tirar os palitinhos sem mexer o outro. Cada um dos palitinhos vale uma pontuação diferente, dependendo da cor. E quem perder, ou paga o mortal, ou manda o mortal, ou paga 20 flexões. Isso, eu começo. O cara é bom, o cara é bom. Não, foi porque bateu no carro, sabe? Bateu na câmera. Então, aí, é que nem mexeu também. Boa. Mexi só um pouquinho então pra fuder todo mundo. Eu queira. Tu não vai girar não? Uai, eu ganhei. É verdade, né? Tu vai girar ou fazer 20 flex? Vamos girar, bora. Vai acertar, ó. Olha ele acertando. Olha ele acertando. Agora é. Ah, tu joga ali. Deu quando tu faz. Dá vontade de... Ah, tu joga ali. Ah, tu joga ali. Eu rouco o segundo assim. Ufa. Eu chego. Ah, caralho. Boa. Parou. Botou o Daniel. Preparou de novo. Preparou de novo. Mandou. Chegou. Morreu. Nossa. A câmera caiu, velho. A câmera caiu na hora. Vai lá. Nossa, eu tremei. Eu tremei um pouquinho. Quer fazer de novo lá? O que que tu falou, vai? Devia virar pra cá, velho. Ai, porra. Eu não vou passar, velho. Racer. Praga. Facção anal. O que que tu acha disso? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Suelho, hein, mano. Quero estudar suelho, hein? Eu sou. Filma o cara, esse idiota. Filha da puta, mano. Ó o filme, mano. Bom, tio, falei três vezes. É, o teu carro, se ele é o medinho. Viadão, saco o dedo, caralho. Ai, ai. Deu. Foi quase, vai. Eu fiquei com medo. Eu faço. Acho que tu chega de precisão. Chega mesmo? Peraí. Nossa, eu tô vendo que você chega de precisão. Ah, tá tudo. Desafio da pole, vai Eu tava gravando um videozinho, aí eu, tipo, peguei a câmera e me perdi Já não faz não